E a hype, ela saiu aqui, ó, sem isolação, sem vizinhos, só o mato, represa, o que vocês acham, Velas? Ou ela não ter lugar físico, tá ligado? Todo final de semana ficar rodando, o que vocês acham? Ao invés de alugar o físico, ficar rodando no final de semana, ficar uma semana no lugar, uma semana no outro e rodando, o que vocês acham? Bom dia, rapaziada, bom dia, 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 Felas, pegar a do Nostra, mano, que legal, o que vocês acharam dessa casa? De tanta mansão que eu, que eu, que eu visitei pra alugar, um dia eu quero ter uma mansão bem clean, velho, o que que é uma mansão clean? Todo em vidro, velho, curti pra caramba, velho, tá ligado a cor, topo pra caramba, galera, bom dia, o pneu como é que tá? Não deu certo, nossa, não me arra, deu certo pra chegar até aqui, tô na cor, nem sei se esse carro tem, ele não tem step, e quero ver se tem macaco. Será que tem lá, tá? Tem que ver se não, vou ter que pegar daqui, três ali. Caralho, ruim de carro esportivo é isso, não tem, não tem step, era pra ter um stepzão aqui, né? Não tem nem a chave, não tem nem macaco. E agora? Eu não sei vocês, eu vou confessar pra vocês, primeira vez que eu faço um churrasco. Assim já churrasqueira, do meu jeitão. Mano, eu tenho coisas que eu nunca fiz, como tem coisas que você nunca fez. Então coisas básicas como, meu Deus, pisaram lá, coisas básicas como acender uma juraquinha, uma churrasqueira, fazer um churrasco, acender a churrasqueira pelo menos, ó. Então é um começo. Agora vamos fazer a carne, vamos ver o que tem de carne aqui, pra nós fazer. As mães já estão, já tá fazendo vinagrete? Com que teve, né? Limão e tal, quer experimentar? Daqui a pouco, vamos ver, vamos ver o que tem de carne ali. Vamos ver. Arroz das meninas. Tá bom, tá bom. Tá mais ou menos. Vamos ver a nossa carninha, ó. Aprendi que só o grosso pão depois, pra lá dormir. Falou, tá falado. Tem um churrasco que tá rolando aí, mano. Explica pra nós, pra não ver que tu não está aqui. Aqui é natural, pai. Mas nós grava... Tranquilo. A gente tá aqui no Ribeiro de Santa Cristina 13. Em Paranapanema, próximo de Alvaré. Próximo de Alvaré. Exato. 13, porque tem 12 pra trás, correto? É 13 e na verdade fez a junção, né? Tinha o 6 e o 7. Aí juntou os dois empreendimentos, aí somou o número e formou o 13. Tá ligado. Então a gente tá numa casa, onde é um lote de quantos metros aqui? Quantos metros aqui, Reta? 450. 450 metros. Então que já foi um terreno. Então vocês só vendem terreno. Exato. Pra construção. E se o cara quiser construir, vocês vêm? Indica ou... Aí tem uma empresa parceira, que é da empresa mesmo, né? Que ela fornece tudo, arquiteto, bom engenheiro. E vai dar todo o know-how pro cliente tá construindo também. Que é vincular da própria empresa. Legal. A gente vai comer, dá pra conhecer o condomínio aí? Dá, com certeza. A gente vai dar uma rodada aí, vocês vão conhecer. Vou ver, vamos pra cima. Vai comer do churrasco meu, cara. Boa. Primeira vez que eu faço churrasco na vida. Show. Esquece. Então, rapaziada, se vocês quiserem comprar terreno, conhecer um pouquinho do empreendimento, manda mensagem pra rapaziada aí. Vou deixar um WhatsApp específico aqui pra você que quer comprar um terreno aí. E aí, pai? Aprovou o arroz lá da Nordestina? Pra dizer que quer comer arroz? Oi, Google. Aqui tá grudado, pai? Parece rubacão, pô, duro. Rubacão? Rubacão. O que que é isso? Rubacão é um bicho bem duro, com cuscuz. É bom? É, pô. Esqueceu do sal também. Oxe Maria, o cara é exigente. Ei, pai, olha lá, meu. Sua mãe tá falando com os contatinhos dela, olha lá, vai lá. Chega a churrasco. Espera, eu tava com o arroz, ela acha ruim, né? Olha lá, vai lá. Olha lá, o golpe, olha lá. Golpista, olha lá. Já vai disfarçar, olha lá. Olha lá. Olha lá, desligou. Caiu no golpe, pai. Desligou na sua frente. Já passei por isso. O que vai fazer? Olha o tamanho da carne. Corta. Ficou ruim? Não, é... Nossa, quase frio. Vamos ver, meninas, olha lá. Tá cru. Não acha? Tá cru. Tá vermelhando, tá? Cru na onde, minha filha? Carne quase... Toma a churrascinha aqui, ficou ruim. Toma a carne pra mim. Toma a carne pra mim. Melhor que tá jumento comendo. Do que tu com carne. Corta. Corta a carne pra mim. Hein, pai? Se eu quiser ter um barquinho ali, de boa, metendo lá no rio ou não? De boa, tranquilo. Isso aqui é uma das maiores represas do estado de São Paulo. Você pode descer ali com sua embarcação, com jet, lanche, e ficar à vontade. Aí você pode descer todas essas vias aqui, que são públicas, né? E do outro lado aqui da Orla, a gente tem um parque da Orla também, né? Tem um acesso já feito pela empresa também, que já dá pra você entrar e colocar lá, tranquilo. Tá ótimo. E tu vende lote? Eu vende do terreno. Comercializo o lote aqui no interior de São Paulo. Na verdade, eu costumo dizer que a gente vende qualidade de vida, né? Dá pra gente ver alguns aí pra construir a futura... Com certeza. Não só uma aromba... Não só uma aromba no interior? É, tipo, é isso, né, pai? Porque aqui é mais tranquilo. É casas mais longes uma da outra. É. E... O lote médio aqui é 500 metros quadrados, é isso? 450? 450. Tem 15 metros de frente por 30 de fundo. Não tem um lote maiorzão de... Tem, eu tento até de mil metros também. É o puro. É o puro. Dá pra ver um desse? Com certeza, com certeza. Dá pra ver o entretenimento aqui, que é a área... Como que é que chama a área, Didi? É o clube, né? Padrão Resort. Tem dois aqui. A gente vai ter o Iache e tem o Marina. Então, as casas que dá pra construir, Padrão é... Padrão é essa? É, Padrão é essa aqui, ó. Então, galera, você que almeja construir uma casa, empreendimento... Valorização, na realidade, terreno sempre valoriza, né? Quantos terrenos tem disponível à venda aí? Hoje nós temos disponível cerca de... Uns 1.200 lotes pra venda. Tem mil ainda, né? Tem mil ainda pra vender. Mas tá acabando. É que o empreendimento, ele é bem amplo, né? Mas se for ver, já foi vendido 80% já. Caraca, galera. Então, se você quer almeja aí comprar um terreno... Vou deixar um WhatsApp específico aí do nosso vendedor. Qualidade de vida. O cara falou bem. Falou bem de qualidade de vida. Então, chama no WhatsApp. Negocie seu terreno e venha construir. Venha mudar de vida. Olha a galera na rede, não. Só de boa com a família. Virou até fotógrafo, pai. Só assim, isso mesmo, patô, né? Vai. Mesculando, mesculagem, todinho. Aí bota aqui com o biscafo, patô. É, eu te esculacho, mas depois eu te dou carinho. Tem tatuagem não, pai? Tem, no peito. Tem mesmo? Deixa eu ver. Oxi. É o nordestino, né? O nós já sabe o que eu tô dizendo. Oxi, o pé do mano é caro. É o Luffy. Vai pra lá, mas quer se mostrar a frente? Bota a roupa mais comprida. Pega a visão. Caraca, pai. Que top, hein, mano? Pra galera que quer sossego, jet ski. Se eu tiver um jet, só meter marcha. Só meter marcha. Caraca, olha o empreendimento dos caras, pai. Essa casa, a visão vai dentro aqui. Mano, pega a visão dessa casa aqui, parceiro. Marcha nos trampos, mano. Olha essa. A pura. Mano, olha que vista, Felas, mano. Faça o que ame. Monetize isso. Não é hype. Não é tudo pelo dinheiro. É a consequência do fazer o que? Amar e monetizar isso. Essa é o... Mano, olha isso, Fela. Não sei o que vocês se motivam, mano. No quê? Mas olha essa vista aqui, mano. Olha isso, mano. Pra gente se chegar nisso, não é tudo pelo dinheiro. Não é tudo por hype. Às vezes eu posto algo motivacional aqui. Uma conquista. A gente fala... Pessoas falam pra mim, pô. Cuidado, busque mais Deus. E bababá, galera. É a consequência do amor pelo que você faz. Não é tudo. Eu ensino no meu Telegram que a gente não faz tudo pelo dinheiro. Tudo pela fama. Você faz o que ama e você vai monetizar isso. A consequência disso? Toguro. Minha visão. É isso aqui. Então quando eu vejo isso aqui, eu não vou julgar o cara vive pelo dinheiro. O cara vive e babá, não. É a consequência do trampo do cara. Que a 3 é pura também, Fela. Nossa, mano. Que top, velho. Trabalhar, Fela. Vocês que me acompanham, a intenção que eu tenho aqui. Quem me conhece por perto sabe, mano. Se eu tiver você do meu lado, eu falo, mano. Vamos trabalhar. Vamos conquistar a marcha. Eu sei cada valor de bloco ali hoje de tanto construir. De tanto alugar. De tanto mansão maromba reformar. As 18 casas de aluguel que eu tô construindo. Isso e aquilo. Eu sei o valor dessa parada. É grana, pai. E pra gente conquistar isso, é pai mesmo. É marcha, irmão. É tomar um pré e ter ideias, mano. Então tomando aqui os corretores. Eles estão vendendo lotes. A gente veio fazer um trabalho e conhecer também o condomínio. Gostei demais, mano. Olha o legal de você vir conhecer o condomínio. Gostei demais. Eu tinha uma visão. Cara, mano. Essa é a casa do conteúdo, mano. Eu quero... Mano, anota. Anota. Ainda vou construir a minha casa nesse naipe. Quarto meu. Tá tendo uma revoada ali, hein? Hein, pai? Tá tendo uma revoada ali, hein? É o ponte. Vamos pro ponte. Caraca, pai. Que casa linda, hein? Maravilhosa. Não, top. Top. Essa é a minha meta. Ganhar dinheiro, trabalhar e construir. Mas tá tendo uma revoada ali, pai. Vamos lá? Vamos lá? Bora lá. Caraca, que top, parceiro. Olha esse avizão aqui, ó. Que top, mano. Parabéns aí. Parabéns ao condomínio. Dos corretores aí que tão vendendo. Dá pra fazer até um uau, ó. Tranquilo, ó. Deve esse banco aqui pra galera de noite, ó. Top pra caramba, mano. Ali pro redário aqui na frente. Marcha nos trampos. Marcha que vem coisa boa, filhos. Tendo uma revoada aí, mano. Que legal. Os caras vêm com jets. Vêm com a família. Os caras vêm pra revoada. Os caras vêm de Amarok. Só caminhonete, pai. Os caras vêm pra que três anos aí. Tá tendo a revoada. E aqui é o que, pai? Aqui a gente tá no Marina. Próximo do Clube Marina. Ali é o clube? É, ali embaixo é o clube. E eu tô, tipo, se eu comprar um terreno aqui, eu tô direito ao clube. Então, se eu sou o clube. Independente do lote que você escolher. E o clube é o quê? Tipo, atrás, mano. Não tá, tipo, hop-heir o bagulho. Tem, se você tiver lancha. Jete, você pode deixar guardado aqui, ó. Tem um hangar, né. O lado esquerdo aqui. Trabalhe, fellas. E lá pra dentro é o clube. Tem piscina, tem toda a parte de... Trabalhe, fellas. Aí, se eu quiser um barquinho meu, meter aí a lancha. Festa na lancha. Exato. Caraca, pai. Os caras de lancha lá no final, pai. Esses bugão é oscuro, pai. Então, tipo, é tipo uma praiazinha aqui, galera. Uma praia artificial, entre aspas, aí, bem. Os caras vêm com os lanchas, os bug puros, vêm com a família. Se liga naquela lancha ali, pai. Exi, marinha. Tá achando... Os caras acham que o Toguro é rico. O Toguro tá alugando casa, eu tenho dinheiro nada, velho. O Toguro é rico. Não, é onde, mano? A lanchinha daquilo ali é milha pra cima. Trabalhado, solzão. Top, mano. Os moleques de lancha. Top pra caramba. O cara vem com a família, mete uma tendazinha. Acaba fazendo amizade com família, entre família. É o ruim que o meu carro não é 4x4, né? Vai ficar nessa. E esse aqui é outro clube, Clube At. Tudo disponível pra quem ir. E tem academia aqui, pai? Só o ar livre. Só o ar livre, mas sem projeto. Então, o clubezão tá notado aí, tá raipado. Final de tarde. Final de tarde. Os branquedinhos, os bug. Então, rapaziada, vou deixar disponível aí o WhatsApp, Instagram. Vai dar atenção lá, pai? Com certeza, pode chamar a gente aí. E chama uma pessoa específica ou chama quem? Pode chamar, vai falar diretamente comigo, Alexandre. E eu vou direcionar esse atendimento para os consultores. Então, marcha a galera à esquerda. Vamos conhecer casas aqui. Terrenos. Até micrônimos aí. Até micrônimos aí, andando dentro do empreendimento. Então, galera, resumo aqui. É um condomínio. Condomínio aqui, seria? Isso. Condomínio. De casas para veraneia. Tipo, sítios, mansões. Aqui tem tudo. Ó. Terrenos de 500 mil metros aí. Você que sonha em ter sua família com iate. Iate não. Iate é o bairro aqui, né? Setor. Setor. Você quer ter sua lancha. Se eu já disse que o pessoal tudo tem lancha, né? Eu chamo ele, chamo no WhatsApp. Marcha. Eu chamo ele, 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 chamo ele,